E a lorantolo, fulano setembro, tinan riunrua, ruanulo ressinat, comitiva da embaixada timor-leste e a Londres, Reino Unido, halau visita oficial e a Belfast, rodi a sorumalo, rodi residentes políticos Irlândia do Norte, durante a sorumalo, parte rua, elabora roto assunto iuim, rodi a metem cooperação entre Timor-Leste no país Irlândia do Norte. Durante a reunião Iracné, parte rua discute e cooperação, no elabora roto assunto iuim, rodi a metem luta em relação bilateral entre nação rua Timor-Leste no Irlândia do Norte para o futuro NB de Agliu. O rio, comitiva da embaixada, vai halau visita oficial pela primeira vez, e a Belfast e a Irlândia do Norte, e a Sorumalo Rho, dirigentes políticos mais alto nível e a Irlândia do Norte. O objetivo principal é meter a metem luta em relação entre a Itanerã e a Irlândia do Norte, tendo em conta que a Iane e a Itanerã se dão barateres, na Camorris, no halau ser-me-a-canar e a Irlândia do Norte. Além de contatos com o nível parlamentar, com o presidente do parlamento, com o plano do Norte, com o governo, com as entidades relevantes, e, sobretudo, inclusivamente com o Lord Mayor de Belfast. Contatos políticos, não é o que é o que é o dia, o que é o positivo, e, outro, o tareco que a dirigente política xerra comprometida, a característica desse país com a Ita. E Itamos aproveita a oportunidade de informar sobre a abertura do consulado geral da RETL e a Belfast. E, de forma, vai ter a gente político xerra, cata consulado geral da RETL e a Belfast, não é o primeiro consulado da RETL e a Europa. E, talvez, vai ser o único consulado geral da Europa para depois prestar atendimento em Irlândia do Norte, no Moço, na Bairro Palarantoma, e, em conjunto, serviço a multa com a Itania Embaixada e a Londres. Portanto, a Raubeira de Ancatac visita a Itnebe, que é um resultado muito positivo, e espera a Itnebe para o futuro, e deseja o serviço Itnebe de Agriotã. O plano de Itnebe que é o em Concorda, e deseja organizar a ligação interparlamentária, entre o Parlamento e o Rio de Janeiro, e, em seguida, não é só Itnebe em Parlamento, a tupirar os estudos e comparativos, que fazem experiências abamadas. A nível governamental, temos medidas que, em seguida, ser serviço a multa, a embaixada ser passa serviço a multa, vai aí, Itnebe, com o nomeado, com a equipa, a tupirar, 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 o governo Irlanda do Norte, além dele, embaixador Timor-Leste Barreio Unido, João Paulo Rangelmos, entrega a carta pessoal, fosse presidente da República Timor-Leste, a mutuco civil consul-geral, nomeado ninho, vai Speaker of Northern Ireland Assembly, Chief Minister of Northern Ireland, no Lord Mayor of Belfast. Speaker of Northern Ireland Assembly, Edwin Puts, Junior Majesty, Pam Cameron, no Junior Ministry, Iceland Reilly, Tom Reed, Deputy Secretary in Governmental, no International Relations, Lain Seymour, Director Europe Strategy and International Relations, no Iqus Liu, Ho-Councillor Michael Murray, Lord Mayor of Belfast.